De dois assuntos, o primeiro deles Alex Teixeira, o assunto não está ainda acabado sobre Alex Teixeira no Grêmio e temos novas informações sobre isso e também vamos falar sobre Renato Portalupe o treinador está muito cotado aí para ser o novo técnico da seleção brasileira isso mesmo, vamos falar sobre tudo isso que está acontecendo e antes que eu me esqueça de falar, gurizada, não baixou ainda a OneFootball baixa aí que o link está na descrição tanto para Android como para iOS a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol onde vocês conseguem ver todas as notícias de futebol no seu celular e acompanhar também, é claro, a tabela do Brasileirão, notícias e jogos, tudo, tudo, tudo Brasileirão e de qualquer jogo e campeonato do mundo, então baixa aí o link na descrição e de graça vamos que vamos então, gurizada, a informação vem lá da Globo Esporte tá Alex Teixeira então vira alvo do Grêmio mas está aguardando ofertas de fora do Brasil para definir o seu futuro então depois de contratar aí o Douglas Costa o Grêmio está de olho no mercado, isso é fato a gente sabe que o Grêmio está tentando contratar algum outro jogador uma das posições que mais peca aí, que mais precisa é do meia armador o meia mais articulador e que seja também de bom, seja bem ofensivo e o Alex Teixeira tem essas qualidades inclusive ele também poderia até assumir, caso necessite lá na frente para centroavante ou segundo atacante que ele também faz a função Alex Teixeira é bem versátil ali do meio para frente e o Alex Teixeira, como ele está sem clube, está livre ele poderia assinar somente um contrato com o Grêmio porém os valores que ele pede não são muito baratos e é por isso que ele está aguardando respostas lá da Europa para se ele não conseguir algum contrato que caiba aí no seu bolso um contrato que seja digno do que ele esteja pedindo o Grêmio sim poderia fazer a investida lembrando que o próprio empresário do jogador é o mesmo empresário do Douglas Costa que é o Júnior Mendonça inclusive o Alex Teixeira já jogou junto com o Douglas Costa, são grandes amigos e teria sido uma pedida de Douglas Costa aí para o seu grande amigo Alex Teixeira vir para o Grêmio então tudo facilitaria e imagina cara, Alex Teixeira, Rafinha, Douglas Costa Ferreirinha, Breno, Jeromel cara, vai ser uma seleção do Grêmio vai ser uma seleção do Grêmio o que se espera agora é a resposta lá da Europa se ele vai ter alguma proposta lá da Europa caso não tenha vai ter conversa sim aí com o Grêmio o Tricolor então aí em contato com o Globo Esporte negou, tá? negou a conversa com o jogador disse que no momento não tem nenhuma negociação rolando nem nada mas a gente sabe como é que funciona o Grêmio muitas vezes eles escondem, né? as negociações e depois simplesmente aparecem Marcos Herrmann também eu inclusive falei com ele ainda não tem nada mesmo mas é aquela coisa Alex Teixeira tá na mira sim não teve ainda a conversa mas em breve aí poderemos ter alguma novidade sobre o jogador sobre o Renato Portaluppi agora, mano informação de hoje, tá? a chance do Tite pedir da emissão está sendo muito cotada aí na internet e os internautas em peso, cara torcedores de todos os times aí pedindo para Renato Portaluppi assumir o time é isso mesmo, galera eu acordei hoje com isso e mano, que loucura é essa, irmão? imagina Renato Portaluppi na seleção tá ligado? eu acho que é o maior sonho dele é o maior sonho de qualquer técnico, na verdade, né? e lembrando que não adquiriu ainda a sua camisa tem do Brasil, tem do Grêmio, a nova loja KR Sports tá com super promoção e com um cupom ainda maior de desconto o cupom é NOTEG então entra no link que tá na descrição compra a sua camisa, seu manto seja da seleção, seja do Grêmio seja de qualquer time que vocês quiserem é só comprar lá pelo site e coloque o cupom NOTEG que vocês vão ganhar mais desconto beleza? clica ali e vão lá, gurizada continuando então o Renato Portaluppi tá sendo muito cotado aí pra assumir a seleção brasileira e se acontecer mesmo a queda aí do Tite cara, é muito, muito, muito provável que Renato vai assumir a seleção não tem um outro nome de outro técnico que estaria disposto agora pra assumir a seleção brasileira e além disso o público, a torcida todo mundo, os brasileiros estão implorando para que seja, de fato Renato Portaluppi o novo treinador da seleção brasileira quero saber de vocês aí o que vocês estão achando aí o que vocês têm de opinião sobre Renato Portaluppi na seleção gostariam disso? acham que seria o nome ideal pro cargo? comenta aí embaixo que eu tenho certeza que vocês, assim como eu gostaria de ver o Renatão aí se dando bem lá na seleção deixa o like, se inscreve no canal tamo junto até o próximo vídeo, gurizada lembrando a vocês hoje vai ter live lá no meu canal secundário vou deixar o comentário fixado com o link então entra lá no YouTube que depois a gente vai partir pra buia beleza? vocês vão entender isso aí lá no meu canal secundário então, bem provável que vocês vão ver esse vídeo e eu já vou estar em live live quase a noite toda hoje beleza? tamo junto, valeu, abraço, falou e fui! tchau